Olá pessoal, olha só que dica fácil e rápida aqui ó, uma torneirinha mágica, olha só Você precisa de um canudo, só, você corta com a tesoura em diagonal assim, em 45 graus Deixa uma ponta nele, um saquinho com água e você vai fazer o que? Você vai enfiar ele aqui ó, ó, enfiou, começa a sair água, você ergueu ele, ele para Tá vendo aqui ó, parou, você baixa ele, olha lá Precisou lavar a mão aqui, alguma coisa, tá um lugar sem água aí, olha só que prático Olha aqui ó, tá, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem agora Ó, tá desligado, baixou, ele aí começa a sair água, a torneirinha lá, lavou a mão Tá um lugar aí que você precisa né, que não tem água disponível Provisoriamente você faz isso aí, é muito prático, muito fácil, você consegue fazer gás De novo, ó, desceu, sai água Tá vendo pessoal? Subiu, entra no ar que desligou a torneirinha mágica Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto